E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Muito obrigado pela tua visita aqui no curso. E eu já te convido a se inscrever no canal, tá legal? E ativa o sininho de notificações ali embaixo. Hoje eu vou falar de um leak que eu inventei aqui, uma frase, enfim, um solo legal pra treinar, principalmente pra afinar o bend. É bem interessante. Ele tá baseado em alguns acordes e é em cima desses acordes que eu criei esse solo. E se quiser conhecer mais sobre esses assuntos e outros assuntos que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, eu te convido a conhecer o curso de guitarra online. O curso que tem o suporte do professor, tem material de apoio e obviamente tem os módulos lá, tudo divididinho, bonitinho, bem fácil de estudar e o mais importante, que gera resultado. Então vamos lá. O solo vai ser esse aqui. Eu tô usando o timbre aqui do computador, tá legal? Então ele é meio barulhento, mas ele é legal, né? Enfim, então é isso aqui. E aí, com a música, eu gravei aqui uma música e ele fica assim. Então, perceba aqui, deixa eu tirar esse barulhinho. Basicamente, tu vai trabalhar com a escala de forma decrescente, ou seja, vai vir do mais agudo pro mais grave. Então, tu vai começar aqui no Si, ó. Si, tu vai fazer, puxar pro Dó. Volta pro Si. Tó. Aí depois tu vem pro Sol, puxa pro Lá. E depois tu vai do Mi, puxa pro Fá sustenido. Mais uma vez. Simplinho, fácil de fazer, bem bacana praticar bend e também o remeron, né? O pull-off, enfim, como queira chamar. Na verdade, é tudo ligado e é por aí que vai o negócio. Beleza, gente? Então é isso daí. Esse é mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Espero que tenha gostado. Compartilha com a galera. Se quiser conhecer mais sobre como enxergar isso aqui tudo, né? Como fazer o curso de guitarra online. E aí tu vai poder produzir solos como esse de forma independente, sem precisar de professor. Beleza, gente? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.